Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A polícia prendeu um suspeito e outro morreu em confronto com a PM, após um tiroteio na Praia do Forte, em Cabo Frio, no último sábado. Uma vítima morreu no local e cinco pessoas foram levadas para o Hospital São José Operário. Uma foi liberada após ser medicada, outra foi transferida para a unidade particular e das três internadas em estado grave na unidade de saúde do município. Uma não resistiu. Segundo a Prefeitura, o estado de saúde de duas vítimas é estável. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias das mortes de dois homens. A perícia foi realizada no local e as vítimas estão sendo ouvidas. Os autores foram identificados, um foi preso e outro morreu no confronto. Dirigências seguem para capturar todos os envolvidos. O tiroteio aconteceu na tarde do último sábado, na Praia do Forte. A polícia informou que, de acordo com informações preliminares, o grupo, oriundo do Morro do Limão, comemorava um aniversário na praia, quando três homens armados aproximaram-se e dispararam contra as pessoas que estavam na confraternização. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br O que é o nosso site? O que é o nosso site?